O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Agonha do Espírito Santo, e seja convosco, bem-vindo seja Deus que nos reúne nesta noite, dando início a um novo tempo em nossas vidas. Uma guarda feira de cinzas como nós bem sabemos, abrimos um tempo mais mal na nossa vida e na nossa caminhada como cristãos. É o tempo que nós vamos nos preparando para, de fato, vivenciar a Páscoa do Senhor, a Ressurreição. Agora, esta só tem sentido na nossa vida, de fato, nós nos preparamos para sermos pessoas novas na veste da Ressurreição. Nos convivemos diante de Deus neste momento, pedindo ao Senhor que nos ajude a nos convencer. Pedindo ao Senhor que este, dentro da palestra, seja propício para, de fato, fazer uma reflexão profunda na nossa vida, na nossa vida, na nossa caminhada como cristãos. E, ao mesmo tempo, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Aqueles que podem, baixe sua cabeça, feche seus olhos e no silêncio do interior. Se coloca diante de Deus, pedindo perdão pelos teus pecados. Voltando pelos teus pecados. Então, vamos ver.